Bom gente, bora continuar então, temos que falar com os mendigos parece Usei esparça do Akiyama aí né, só não falar besteira que tá assim, ixi Tá bom, não vou falar Ai ai É melhor levar um presentinho com a gente, vamos comprar umas bebidas, um monte Tá bom Como assim cara, vai levar cachaça para os mendigos, achei que ia comprar algum, sei lá, lembrancinha Mas como né, já vamos começar como já Nossa, essa soundtrack é muito boa Nossa, e o Akiyama tá, o Shinada tá aqui pra ajudar a gente ainda Confesso, sentirei falta dessa soundtrack Ai ai Tá bom Tá bom Ai ai Ah, que será que eu tenho que comprar, velho? Ah, ele já foi direto, então tá bom. Precisa de bebida, o tanto que isso comprar 10.000 de cachaça, ó. Não é dar tanto assim, né? A gente tá tentando bebedar um elefante? Meus amigos bebem mais do que você imagina. Vamos atrás deles, nossa. A hora que a Montilho Hills foi construída, eles devem estar pelo distrito dos hotéis. Cara, deve ter juntado o Ruanzo, o Kaique e o Ted junto. Ou só o Ted, sei lá. Ah, distrito dos hotéis é de pra cima, né? Caralho, mano. 15 jogos já zerados isso aqui. Aí, ó. Só fui tirar a... Acertei, velho. Acertei, velho. Nesse item aqui, tão bem fraquinho, né? Vou comprar umas curinhas. Aqui não tem o que curar melhorzinho, não. Ó, o life dele é pequeno mesmo. Obrigado. Se nada emprestou o dinheiro pro Akiyama comprar bebê. Pô, eles não cantam junto, não, né? Eles não cantam juntinho, não, né, gente? Ó, bagulho de... Baseball ali, velho. Ah, tinha outro combine aqui. É que eu vou ter que ir pro subsolo, velho? Distrito Hotel é provavelmente um bom lugar pra procurar. Se eu andar por lá, provavelmente eu vou esbarrar em alguém. Ah, tá. Então, tipo... Pra achar por aí, né? Se eu passar por aí, né? Yeah. E aí Puxi nada velho Tadinho ele vai levar tanta bica mas já nem like ele tem mais velho Puxi nada, nada fez né com essa plantinha aí velho Eu me perguntei, desculpe! Desculpe! Bom, esse cara aqui deve ser mendigo né Procurando latinhos Sem teto familiar Quanto tempo, quer um refresco? Entregou um monte de bebida Esse é o cara, a bebida perfeita pra esse fio Vamos lá Hoje nós vamos festejar Preciso que você ache uma pessoa pra mim O presidente de uma empresa chamada Mau Que nome feio? Mas beleza Vou ver se é o... Vou ver se alguém sabe Obrigado pela ajuda Toma 10 em pra... Me ligar quando souber de... De aula Ai, caraca Ai, caraca Beleza Deve ser pra usar o orelhão né Eles tem uma rede de informações grande Vamos... Vamos andar até... Até ele... Me ligar Tá, ok, vambora Eles não querem... Eles querem ter junto o... Acho que eu não... Aqui eu não cheguei aí Pô... Eu fui pro karaokê né Deixa eu ver aqui Pô, tinha que guardar essas tranqueiras que estão aí No meu bolso Turututurururu Turutururu Turutururu Comeca Bem de entretenimento Mas que não entendi Ai, ai, ai Vou levar o... O chinada no... Bagão de karaokê Ou de karaokê não De... De beisebol Ai, ai O que? O que? O aré, velho? Pode ser aqui. Até que foi rápido, né? Obrigado por me ligar. Descobriu algo? É, sabe a barca de informações? Lá de cima do difícil vizinho. Ok. Onde o trabalho? Como encontrou o lugar? Ah, os caras conhecem o lugar. Onde os melhores rangs são jogados fora. Sério mesmo? Obrigado. Vocês ajudaram muito. Pode crer. Bom, agora vamos dar um rolezinho cheio de fucu. Bom, agora eu vou no karaokiner. Cadê? Onde que era? Posso que não é pra cá, velho? É melhor eu olhar no mapa de novo. Ai, ai, ai. Porra. Tô totalmente errado aqui, velho. Caramba. Tô totalmente errado aqui. Tô totalmente errado aqui. Tô totalmente errado aqui. Esse inimigo de volta ao ar depois de amamentá-lo. Com Alpha Drive. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas vou focar. Quase Beta Drive. O chute violentamente seu. Né, né. Vou focar aqui também não. Não dá. Amamentá-lo é foda. O chute violento. O chutemania está atrasado para fazer as paradas. Esse cara é encheu no saco. Não sei que dá pra gente quitar, mas... Mal da hora ficar batendo os caras com a Kiyama, pô. Nosso Haurangue japonês, véi. Top! Mãe! Combi, esticrei! Caraca, acho que eu me perdi, gente. Acho que é aquele roxinho ali embaixo, né? Caraca, velho. É que nem sei se eles vão cantar alguma coisa. Eu não sei se eu fui com a Kiyama já. Karaoke, tá ligado? Pior que daria para trocar entre os dois, né? Acho que eu vou ficar com a Kiyama mesmo por causa do gameplay, velho. O do chado até que legal, mas é mais com bastão de ferro lá, né? Eita! Tinha que trazer alguma mulher, né? Para cantar com ele, né, velho. É. Vamos no Bakamita, então. Só para desperdiçar aqui. Acho que pode ser a última vez, né? Nesse jogo. Ó, aqui é uma canta bem, né, velho. Opa! Opa! Eita! Eita! A sequência, a sequência! É. Ah meu Deus! É aquele mendigo ali? O que é que você quer? O que é que você quer? Não me esqueça de me esquecer. para chegar baka me dai e fala Henrique Obrigado aí pelo resubir e tamo junto e você é uma canção meio que para o passado dele né agora tá bem para caramba apesar de emprestar dinheiro para meio mundo aí sem juros, sem nada E aí E aí E aí e bom tá beleza vambora acho não seria legal se desse para trocar né entre o o o Akyama agora e o Shinada né para botar os dois para cantar a gente teria que trocar lá no menu né quer dizer em algum lugar que dê para trocar os personagens né tem que ter Tá deixa eu ver vamos ter que subir tudo acho que vou pegar um táxi vou colocar o Shinada para pagar velho vou colocar o Shinada para pagar velho e aí e aí e aí o 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 Hum, espaço é o lugar Ih, rapaz O mendigo não entregou a gente não, né? Mochinho bonito Isso diz tudo o que precisamos saber Não vamos a lugar algum, então se afasta Acho que vocês... Ó, tem um desejo de morte, certo? Peguem eles Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não precisa nem completar o golpe. Caralho, o brilho está fora da praia. Vamos antes que a polícia chegue. Foi uma briga no caralho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu não conheço nada. É isso aí. É? É isso aí. 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 É que eu sou o que eu falei para o rádio do mundo, eu só fiz o que eu fiz. Ah, eu sei que... Eu sei que... Eu acho que o Puck é um dos dois de dois anos atrás, eu sou o T-SET. 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 Então, você vai ter uma chance de pegar em um dia em um dia que se transformou em um dia de hoje. Isso é o que você acha que você acha. Então, você vai ter que ver com você, e o Katsa, e o Májima também foi conhecido com você. Isso não é conhecido com você. Májima também tem que ver com você não se encontrar com você. Eu acho que não tinha conhecido com o Katsyão. Eu acho que o Katsyão está frequentemente com o Katsyão. Katsyão, quando chegaram em Tokyo, eles estavam visitando o lugar do Katsyão. O que é isso? Então, o Katsyão e o Katsyão... Sim, o Katsyão está conhecendo. Ou seja, é um relacionamento com um amigo. O que é isso? Então, o Katsyão quer fazer o Katsyão? Ele está fazendo isso, mas ele queriam se esquecer. Deixar? Isso não é? Deixo não? Não é? Deixo não é? Deixo? Sim. Porque eu estou dizendo que o Katsyão aqui no dia do dia em dia, não seja falado, mas... Aliás tem um instrumento que não falasse para as pequenas. Isso não tem tempo... Mas o Katsyão de Katsyão, não é o que você acha? O que você acha? Nenhum Caralho malta Sempre pelado Eita a mãe do trote está chino Desculpe Puxar o pastor e dar censura aqui Que isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não aceita se agarrar para o Kiryu, topa. Eita! 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 É isso aí, Dima. Bem maior, velho. Ué, não vai acabar na Millennium Tower? Pode acabar ainda, velho. Mas agora tem a Kamurocho Hills também, ficou pronto. Então ainda tem chances. Ah, meu irmão. Ok? Não, não. Não, não. É, os caras quase foram atropelados ali, velho. Ah, tão bem de item, né? Acho que eu podia arrumar nossa arma aqui, né? Achei que fosse aqui, kkk. Tá, tente! Tente aí, tente! Tá, tente aí, tente! Ok, o que se sente? O YouTube acabou recomendando uma curiosidade do Yakuza 5 lá, velho, drops. Shorts aliás, que explica lá porque o Shinada não usa taco de beisebol, na verdade ele não usa mesmo, porque tem uma parte lá, você tenta pegar do Xan, ele fala que taco de beisebol não foi feito para machucar pessoas, como ele é jogador de beisebol, profissional, quer dizer, ou foi, pelo menos, ama o beisebol, por isso que não usa para bater nos outros, por isso que não usa. Espera aí, esses avisos dos jogos é foda, mano, sempre dá um cagaço, acho que eu estou preparado, velho. Bom, vamos lá, ia salvar antes, não é? Quem que usaria o Saiyajima, velho, na moral? Não querendo dizer que é ruim ou bom o Saiyajima, mas, pô, é, que riu, né, pô. A não ser que, num hard assim, talvez ele seja melhor, né, ser mais tanku, pra história é legal que riu, né. A não ser que, num hard assim, talvez, não tenha um caga, mas, pô, é, que riu, né, 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 pô, é, pô, é, pô, é, pô, é, pô, é, p E aí 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 Ele acha que não foi feito pra bater E aí Foi bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ah, mano. Agora eu sei qual seria a vantagem de sair de cima aqui, hein? Tem aquele poderzinho com vermelho lá, velho. Ele dá um golfezão no chão lá, velho. Vai dar dano em área, tá ligado? Agora seria bem útil. Ah! 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 O que é isso? O Tsunoda ali? O pai do Tsunoda é o Yakuza, ele já prestou dinheiro para bancar o filho na sua mão. O Tsunoda ali, ele já prestou dinheiro para bancar o filho na sua mão. E, o Tsunoda ali não está, ele já prestou dinheiro para bancar o filho na sua mão. rapaz 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 rapaz